Espera, olha o Reinaldo, bola alta ali na entrada da grande área, subiu ali o Jô, a bola espirra, abriga o Igor Gomes, sobrou para o Diego Costa, botou para o Alisson, a bola vem cruzada, olha o desvio, sobrou para o Caleri! GOOOOOOOL! O Jô toca na dividida ali com o zagueiro, a bola sobra depois do Igor Gomes, um lindo tapa na bola ali do Diego Costa, o Alisson cruza, o Caleri domina.